boa noite meus queridos como é que vamos por aí muita gente boa aqui inscrito sejam bem-vindos aqui a nossa segunda terceira quarta quinta são várias formações né e lives que a gente passa para vocês e assim meu nome é Lenice sou presidente do Instituto Lagoa Viva coordenando aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável e estamos aí Instituto Lagoa Viva é já tem 20 anos aqui no estado de Alagoas atuando nas questões socioambientais contribuindo na construção de um modelo de educação ambiental aqui no nosso estado no estado de Alagoas mas sabe como em parceria com as secretarias municipais de educação cada secretaria é representada pelos seus secretários municipais e os mesmos que aqueles fazem elegem um coordenador geral de educação sendo este o elo com o Instituto e acompanhando as formações né os projetos os professores realizam ver resultados e assim por diante desde o ano passado que que tivemos assim com vocês assim como vocês de reinventar né outra forma de repassar nossa formação que as nossas formações eram presenciais né como como a gente chegar até os municípios aí nós fizemos um planejamento de formação que engloba também os professores e alunos para os alunos a gente tem uma formação muito boa ontem ou ontem ouviu a segunda formação dele com sucesso total então nossa formação com os alunos tem sete módulos e o nome do projeto é currículo pronto seio ter na medida certa é uma proposta de construção de currículo que será elaborada ao longo do curso tem algumas gincanas que a gente vai fazer também outras oficinas e outras atividades e para os professores já fizemos trabalhamos os cuidados com a água em quatro momentos inclusive falando do complexo Lago Namundal Manguaba e outras coisas o 17 objetivo do desenvolvimento sustentável também falamos e vamos agora para resíduos sólidos que será acho que lá para junho trazendo as leis as políticas e sustentabilidade entre outras oficinas também este eixo nós estamos dando início hoje né no final de março e meio de abril chama-se tecnologias e currículo onde teremos quatro momentos também de formação hoje assim nós estamos começando com gamificação e gamificação e aprendizagem depois nós teremos outra formação com sala híbrida e criativa outra como elaborar roteiro de aprendizagem produções de vídeos e etc etc vai ser quatro também formações assim coisas novas né que nós estamos estudando e vocês também e a gente vai trocando né assim a que nós estamos estudando e saberes hoje com vocês hoje com vocês hoje com vocês nós temos aqui o professor o professor Fábio Weber com tremendo currículo esse homem tem ele é professor de inglês ele é biólogo ele é teólogo tem especializações em gestão e educação ambiental foi professor também não é professor na especialização de gestão e educação ambiental com sua aluna viu também tem ciências da educação gerenciamento de projetos ensino religioso psicanálise clínica na qual no momento ele é mestrando também então é isso aí agora tem muita coisa para a gente ouvir hoje vamos ouvir com atenção é maravilhoso estou aqui para aprender professor seja bem-vindo Deus lhe abençoe nesse momento maravilhoso estamos aqui torcendo por você em nome do Senhor Jesus amém pode começar aí amém começamos com uma oração breve mas foi uma oração sim que Deus abençoe a todos essa noite vai ser uma noite maravilhosa de troca de experiências eu estou vendo aqui Micheline conversando com a gente o pessoal do CMEI Maria José Mateus Elilda Elenilda né pessoal de Rio Largo aquele abraço nossos coordenadores nossos professores estamos entrando no nosso segundo eixo como falou a dona Lenice né e é de tecnologias e currículos certo onde hoje nós temos a nossa primeira formação há uma projeção daqui para frente de cada eixo ter quatro formações então nós estamos iniciando o segundo eixo porque o eixo de recursos hídricos que foi o primeiro já se foi né então eu queria apresentar para você aqui uma amiga nossa do instituto e ela tem um recado aqui para a gente tá a gente tem bastante atenção aqui olha ela aí ó bonitona né vamos ver o que ela tem a nossa repórter Olá família Lagoa Viva nesta noite abordaremos sobre a importância do lúdico no processo de aprendizagem nós sabemos que a gamificação apresenta várias ferramentas divertidas que facilitam a comunicação e a colaboração hoje estamos iniciando o eixo sobre tecnologias e currículos com a temática gamificação e aprendizagem e não esqueça de colocar o seu like de se inscrever no canal do Instituto Lagoa Viva e de divulgar os nossos encontros em suas redes sociais e aí ela saiu bem saiu não foi o nome desse desse site é o voque vocai ponto com e aí surge uma preocupação para o professor e aí eu quero aprender escrever eu quero entrar nesse site e o que fazer né não se preocupe sabe por quê porque todo esse material que nós estamos utilizando aqui ele tá disponibilizado certo para você aí logo abaixo então não se preocupe com nada então todos os recursos que estão sendo usados aqui ele está sendo disponibilizado para você eu queria dizer para você o seguinte que o voque ele pode ser utilizado de várias maneiras tá por exemplo na geografia você pode estar estudando um determinado país o professor de geografia você ensina como aos alunos como usar o voque que é muito simples o passo a passo está dentro do próprio aplicativo da plataforma na verdade aplicativo né e aí o que que acontece você lá constrói o seu texto que pode ser digitado ou você pode falar você percebeu que ela é um pouco robótica por quê porque eu digitei eu não falei mas você pode com a sua própria voz criar então o professor tá dando aula sobre um determinado país e ele pode pedir para você criar um avatar desse tipo aí falando da culinária daquele país ou você pode pedir para o seu aluno também criar um avatar é tratando sobre é a cultura daquele país enfim você vai pedir que duplas equipes eles criem avatares para tratar sobre aquele país sobre diversos pontos o nome disso é gamificação onde as pessoas elas no processo é da luta ali né da peleja para quem vai ser o primeiro usei peleja é uma palavra que a minha avó usava quem vai ser o primeiro então eles estão se divertindo se entretendo pesquisando colaborando e se comunicando não é legal? e olha, ontem nós tivemos uma live para a nossa garotada falando sobre as 11 inteligências de Howard Gardner e você tem a inteligência emocional de Daniel Gulliman e você com os jogos também você consegue desenvolver várias inteligências ok? você vai perceber aí ao longo das lives ao longo da live que nós vamos mostrar que a gamificação ela trabalha várias partes do cérebro olha que coisa interessante além de trazer o aluno para dentro da aula ele é protagonista né que é o que é chamado hoje metodologia ativa e aí estamos hoje no eixo tecnologia e currículo não esquecer tá nesse eixo tem quatro formações e hoje nós estamos com essa gamificação e aprendizagem e você pode dizer ah professor, mas aí eu ainda não entendi essa questão de gamificação se a gamificação é aquela questão de você entrar num ambiente onde tem vários jogadores e um mata o outro e sangue para lá, sangue para cá não, não é isso quando você escutar o termo gamificação lembre de aprendizagem tá queridos, nesse instante o nosso moderador ele vai colocar um outro tipo de interação aqui para a gente tá que é um mural certo a gente chama esse mural de pedilete pedilete certo é um mural onde você vai colocar a sua opinião tá você vai colocar lá vai clicar no link vai entrar no mural certo e você vai dizer para a gente por que o lúdico o lúdico é importante no processo de aprendizagem como é que eu vou fazer isso, professor? tá surgindo um link aí no nosso chat você vai clicar no link e você vai começar a trocar umas ideias com a gente esse é um outro aspecto da gamificação a comunicação a interação né são as palavras de sempre né na verdade quando há boa comunicação e uma boa interação né colaboração a gente chega longe conceito de game um game é um sistema no qual jogadores né se engajam aí eu vou perguntar uma coisa para vocês você acha que para você praticar um game é necessário realmente mais de uma pessoa geralmente sim mas você pode interagir com o próprio jogo pode interagir com o professor tá bom então repetindo um game é um sistema no qual jogadores se engajam em um desafio abstrato não esquecer isso tá gente é virtual definido por regras que são sólidas olha que coisa interessante né o virtual e o sólido no mesmo ambiente e treinar a questão da obediência às regras interatividade e feedback a gente vai ter um quadro aqui só para falar sobre esse feedback veja que apesar do jogo ser abstrato nós interagimos tem regra e a gente consegue um feedback um retorno em inglês né e que gera um resultado quantificável frequentemente elicitando uma reação emocional né elicitando construindo promovendo uma reação emocional então call m cap do livro the gamification of learning and instruction certo a gamificação da aprendizagem e da instrução então call m cap iniciamos com ele hoje para mostrar que num jogo num game tem regras num game tem interatividade tem feedback certo ao contrário daqueles jogos de guerra de matança o game a gamificação ela tem esse feedback ok a gente tem aqui uma coisa muito engraçada porque termos que foram criados né parafraseando o homo sapiens né o homem inteligente foi em um em um dado momento construído o termo homo faber o homem que constrói esse termo daí ele é construído parafraseando homo sapiens e johan hilsigan ele fala do homem ludens do homem jogador certo que é dele que nós vamos falar hoje ó o pensador tá ali ó parece que não tá carregando muito bem não a internet dele tá fraca olha lá bom pausa para reflexão só um minutinho antes da pausa para reflexão vocês já foram lá no link já entraram lá no no padlet deixa eu falar um pouquinho do padlet o padlet é um ambiente onde você agora vai entrar e vai dar sua opinião sobre a importância do lúdico na aprendizagem certo mas o padlet ele também ele faz linha do tempo olha aí professores de história né professores de ciência de inglês porque a linha do tempo saiu para todo mundo né você pode fazer a linha do tempo você pode trabalhar com mapas o padlet ele tem mais ou menos umas 20 ferramentas muito interessantes hoje nós vamos usar o mural o mural de opiniões onde você vai entrar lá e você vai dizer porque o lúdico é importante para a aprendizagem mas ainda aqui na nossa reflexão o termo homo ludens o homem jogador estabelece que o jogador é uma categoria primária da vida tão essencial quanto o raciocínio do homo sapiens e a fabricação de objetos do homo faber né a gente passeia na história você quando vai no homo sapiens você vai lá para a história homo faber você vem para as revoluções industriais homo ludens você tem uma outra revolução só que agora tecnológica ainda na história no ano de 1912 a marca americana é Crack Jack de biscoitos e snacks começou a introduzir brinquedos surpresos em suas embalagens você acha que as crianças gostaram? ah mas como gostaram ah já sei você lembrou do Kinder Ovo né hum Kinder Ovo um negócio desse tamanho sem graça rapaz mas só porque tinha um negocinho dentro para chamar a atenção todo mundo toda criança queria abrir para saber o que tinha era mais ou menos o que a Cracker Jack Jack fez em 1912 certo no ano de 1980 Richard Bartle é um game designer pesquisador britânico foi envolvido em um projeto que recebeu o nome de MUND que era um sistema de jogo online onde as pessoas pela primeira vez interagiram em um espaço colaborativo olha só quem foi que iniciou a gamificação Richard Bartle certo 1980 onde ele começou através de jogos fazer com que as pessoas elas interagissem migrando para outras áreas dos relacionamentos olha os elementos dos jogos eletrônicos digital e analógico podem ser canalizados para desenvolver potencialidades e competências que coisa interessante né você imagina que nós vamos ver aqui um joguinho da girafa do calango daqui a pouquinho e você imagine que ao colocar o jogo você tem ali música você tem ali cores você tem ali animais e várias habilidades e competências estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo através do lúdico né mas qual a importância do lúdico vai lá no mural meu irmão e coloca a sua opinião tá ok vamos pra frente existe uma categoria de jogo né que não é gamificação e a gente vai explicar porquê que é o serious games são jogos sérios olha aqui do lado direito nosso da tela você tá vendo aqui um rapaz aqui treinando né um piloto das forças aéreas treinando aqui e aqui embaixo um motorista de ônibus também fazendo uma simulação nenhum dos dois estão em ambiente real estão muito pelo contrário estão em um ambiente muito seguro dentro de uma sala então esse serious games é um movimento que reúne empresas do setor privado né do meio acadêmico e também militar em busca de jogos que funcionassem como simulações para promover a aprendizagem em ambiente seguro essa categoria no entanto não se enquadra na gamificação ela não tem gente não tem o objetivo de entreter certo de interagir né dois jogadores a pessoa está aprendendo para ela mesmo e outra coisa ela não entrete ela treina para uma finalidade certo geralmente voltado para o mercado de trabalho e nesse sentido aí é o serious game eu queria falar com vocês aqui de uma base teórica do que é gamificação eu fiz algumas reflexões e cheguei à conclusão que o jogo nos ajuda a ter estratégias diferentes para possíveis tomadas de decisão ou de decisões não é a lógica do jogo é instrucional e educativa não podemos dispensar a questão do trabalho com as emoções há exemplo do estado de flow que é o estado de prazer advindo da conquista então a pessoa ela ganha ela sente algo muito bom gera ali a endofina e você se sente bem é o estado de flow e o interessante é que o jogo na verdade ele prepara para a vida na vida nós também jogamos não um jogo de interesse jogo de querer colocar o outro para baixo não mas o jogo da luta do cotidiano de você criar estratégias para ser um ser humano melhor a gamification gamification de acordo a game zikerman consiste no processo de utilização de pensamento de jogos e dinâmicas de jogos para engajar a audiência e resolver problemas está vendo para game zikerman você traz audiência porque você atrai e no nosso caso aqui o aluno para que ele se interesse para que a aula seja interessante não seja uma aula sempre igual mas dinâmica cheia de novidades onde ele também participa que coisa interessante né a fernando pimentel brasileiro diz o seguinte ele vê a gamification como meio para engajar e motivar pessoas objetivando a aprendizagem através da interação entre pessoas com a tecnologia e com o meio olha só não só a tecnologia a palavra tecnologia aparece aí de novo nesse conceito tá mas o meio certo em que o próprio aluno pode construir esse meio eu vou construir um avatar eu boto fundo eu coloco a minha voz eu escolho a aparência do meu avatar eu direciono né como a gente viu no início o avatar eu direciono para você o conteúdo que eu acho relevante então o aluno ele é construtor da aula em parceria com o professor a gamification tem como ponto máximo justamente essa metodologia ativa eu queria aqui dar uma paradinha na nossa apresentação e mostrar para vocês esse portal muito interessante certo em que você consegue para a educação infantil uma aula muito atraente certo vamos aqui abrir para a gente aqui o portal veja aqui nós temos aqui é é o o portal escolagames.com.br lembre-se não precisa copiar tá bom a apresentação que eu estou fazendo ela também vai é logo abaixo aí no vídeo certo eu estou esquecendo o nome que dá na parte de baixo você clica e está lá aliás não só a apresentação como três e-books muito bem elaborados pela equipe do Instituto Lagoa Viva para você se deliciar nesse assunto ok com várias vários conceitos experiências jogos diferentes plataformas que você pode usar na aula aqui você tem por exemplo é o jogo do Panda Puzzle a vida de princesa maior e menor que você pode trabalhar com a criançada o Zoo ou Louco olha só que interessante descobrimento do Brasil você tem vários tipos de jogos olha a parte de cima aqui gente você pode selecionar por disciplina imagine um jogo em inglês né um jogo para geografia um jogo para educação física arte, ciência, história português você tem várias possibilidades aqui dentro desse jogo deixa eu abrir aqui um pra gente pra gente se deliciar aqui um pouquinho certo o jogo do maior e menor vocês vão perceber que esse tipo de jogo ele digamos assim ele está mais voltado para a educação infantil né para a educação infantil e é um jogo que você vai perceber que ele tem animais cores e menor da selva olha aí já chegou a mulher aí com a voz sensual vamos jogar pra você ver como é que é olha como é gostoso girafa já estou vendo que é o animal girafa mesmo que ele não faça parte do meu ecossistema né agora veja o outro guaxinim olha como é que é o guaxinim é uma outra espécie de animal vamos ver quem é o maior ou menor dos dois qual desses animais é o maior qual desses é o maior aí você coloca o cursor em cima tá certo parabéns muito bem olha que atraente tem tem professora que só nessa musiquinha ela levanta já pra dançar vamos ver o outro animal que é o maior ou menor qual desses animais é o menor eu vou clicar no errado tá bom pra ver como é que ele reage olha errei não foi vamos aqui para o menorzinho parabéns muito legal esse site ele tem muita coisa pra educação infantil ok enfim você encontra num site como esse grande possibilidade de você fazer vários tipos de jogos de interagir né deixa eu aqui colocar novamente a nossa a nossa apresentação certo pra gente continuar é o que a gente tava conversando então já passamos isso aqui leva um tempo a carregar então você percebe aí olha eu abri o da artes e achei muito interessante porque tem pintando as letras olha que coisa interessante você já dentro do mesmo dentro do assunto de cores você aborda números né ou de números você aborda cores ok ali você encontra atividade até para italiano imagine você consegue imaginar uma atividade para matemática pois tem querido eu tô aqui tentando passar esse próximo aqui tá ele leva um tempinho para carregar aqui também tem ainda falando em línguas como usar o Duolingo Duolingo todas as plataformas tá todos os aplicativos programas que estão sendo mostrados aqui eles são grátis ok então não se preocupe quanto custa escolha o idioma no Duolingo que você deseja estudar agora imagine você fazer essa essa escolha de idioma né pronto o espanhol então eu tô escolhendo espanhol divido em equipes e aí eles vão evoluindo no Duolingo por equipe dou um tempo pra ele de uma semana ou duas pra ver qual a equipe que chega em primeiro lugar nessa tá todo mundo aprendendo aí você responde as perguntas né de confirmação define uma meta de tempo diário faz teste de nivelamento né você pode começar do zero ou pode começar já de um nível que você já chegou até ali você tá entendendo é uma outra forma vamos refletir um pouquinho todo jogo ele tem uma recompensa não vou ler o texto não tá agora a gente tem que ser muito cauteloso pra não estar desenvolvendo no outro o capitalismo doentio o capitalismo frenético essa questão de eu sou melhor do que você ok ele tem sim placares existe uma pessoa que perde uma pessoa que ganha mas o professor o educador ele precisa mostrar por exemplo que o erro é um parceiro para aquele que quer crescer Albert Einstein certa feita disse que alguém perguntou como é que o senhor consegue acertar tantos cálculos com facilidade de onde vem tanta inteligência ele disse taxativamente a minha escrivaninha é cheia de sujeira de borracha tá não foi com essas palavras mas ele quis dizer o seguinte que ele errava muito é por isso que quando ele ia para público ele acertava porque ele treinava e errava a gente tem que trabalhar isso tá dica de ouro conectar os jogos com o desenvolvimento das habilidades já falamos sobre isso é preciso pensar como uma criança ou um adolescente cuidado para não estar colocando o seu mundo adulto pesado o meu mundo adulto e o seu para aquela faixa etária que vai ficar assustado com a sua abordagem né então é interessante que você ao falar com as pessoas sempre mostra uma certa energia um sorriso no olhar certo gestos a linguagem apropriada para aquela idade e outra coisa como nós já falamos o erro é parceiro do crescimento ok no jogo você encontra a estética os jogadores o jogo ele é intencional ele tem um objetivo a gente encontra a abstração né porque ele é virtual as regras o feedback que a gente vai ver o que é daqui a pouco todo jogo tem desafio vitória e tem emoções você sabia que tem pessoas que não gostam de jogar é verdade e tem pessoas que gostam de jogar determinados tipos de jogo e outros não e é necessário respeitar esse limite cuidado para não forçar a barra com a pessoa com frases tipo assim mas todo mundo faz só você que não entra né isso não é saudável para uma mente que tem lá seus complexos de inferioridade eu queria aqui mostrar dois tipos de feedback acompanha aqui o primeiro aqui que é a escada de feedback o aluno ele fez uma atividade através do jogo e você antes da atividade e depois você sempre entra com esclarecimentos certo valorizando o que o aluno fez cuidado com a palavra tá tudo errado você não tá prestando atenção na aula você tá entendendo queridos aí você pensa assim ah professor então a gente vai tratar o aluno como açúcar né que não pode falar nada com ele que não pode dizer nada pra ele não é bem isso queridos a gente precisa tratar o aluno em pandemia onde os níveis de agressividade onde famílias estão sendo desestruturadas onde você encontra um nível de ansiedade de transtornos em um nível muito alto lá em cima crescente valorize questione se você tá querendo conduzir o aluno a um crescimento e sugira nem sempre o que você tem pra dizer é a verdade absoluta você já ouviu falar no feedback sanduíche você chega pra uma pessoa e realça algo positivo olha eu gostei da arrumação do seu caderno você tem uma letra muito boa você começou com algo positivo mas não é isso que você tá querendo falar você tá querendo dar uma instrução uma instrução que não é pra humilhar é pra fazer o aluno crescer eu sei que tem alunos aqui conosco hoje quero dar aquele abraço aos nossos adolescentes que estiveram ontem e estão hoje aqui acompanhando certo que Deus abençoe firmeza e não desista não é fácil hoje mesmo já dei algumas aulas e tô aqui um pouco cansado mas a gente tem que ir pra frente e aí querido você diz um ponto positivo sugere uma melhoria que tal se você colocar o texto mais para a esquerda olha é preciso começar a frase com letra maiúscula eu não vi a sua vírgula aqui aparecendo sugira e aponte algo muito bom eu tenho certeza que você aprendeu tudo você vai tirar de letra da próxima vez algumas aulas você pode levar o lúdico pra o topo do criativo né gravar micro vídeos certo você grava um micro vídeo fazendo uma competição entre trios mesmo online professor mesmo online tá aquele próprio avatar nós usamos aí no mês que passou para as mulheres colocando pequenas palavras em inglês certo e eles criaram aquele avatar e jogaram no grupo dos professores passaram pra mim eu passei para o grupo dos professores elogiando uma pessoa da cozinha uma pessoa lá do da secretaria uma professora ok a diretora então eles fizeram uma competição muito saudável sempre deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui viu sempre você usa o e se você fosse por esse caminho essa cor aqui e se você usasse essa cor talvez esse número ele não seja negativo e se você colocar positivo lançar o desafio em dupla pra construir frases vídeos memes a gente tava trabalhando em uma determinada disciplina você pode trabalhar em qualquer disciplina como foi a sua pandemia qual o sentimento que mais marcou e pra você demonstrar isso através de um meme nós fizemos isso para o nono ano e para o oitavo ano mas deu muito certo você pode colocar histórias em quadrinhos pôsteres e fazer competições tá salientar colocar em murais certo interagir com a família com os funcionários com os professores você imagina um professor pedindo para os alunos interagirem com o outro professor que legal é como se você puxasse a interdisciplinaridade para a sua para a sua área vou passar aqui alguns termos queria falar dessa desse metodologia ativa que a gente vem conversando aí onde a colaboração ela através de uma boa comunicação constrói um aluno certo que é protagonista do processo e nisso você está trabalhando a independência dele a capacidade de pensar por si mesmo a capacidade de interagir de ser um ser humano que muda um ser humano político né você sabia que política e cidadania tem a mesma raiz etimológica é o que é um cidadão o que é um político um ser humano político é um ser humano que interage que constrói que troca ideias que participa a metodologia ativa é exatamente isso uma aula que você troca ideias como hoje mesmo vocês estão aí no nosso Padlet trocando ideias é queria fazer aqui uma reflexão para os professores é dizer o seguinte dedicação para rever conceitos a gente precisa disso já assimilados eu vou dizer vou aqui confessar uma coisa para vocês para aprender a mexer nessas plataformas que a gente está colocando aqui ainda vai dar mais exemplos dá um friozinho na barriga dá medo dá a impressão que você não vai aprender e daqui a pouco você aprende que o nosso cérebro ele é fantástico é uma coisa feita por Deus e é fantástico né se nosso cérebro fosse transformado em um computador ele seria do tamanho do Maracanã então a gente os professores precisam rever conceitos tenha calma às vezes a gente erra é normal que você propõe uma aula e não dê certo você está entendendo alunos rever a forma de aprender olhar outras metodologias você está lendo um texto a primeira leitura olha um método legal um texto ali tal com 30 linhas a primeira leitura você marca só o mais importante e tenta entender a segunda leitura você vai vendo as coisas importantes e aprofunda o entendimento e na terceira leitura você vai tentando memorizar aquilo que é importante então muda o método né muda o método e você vai chegar longe primeiro nesse processo de aprendizagem que vai ser abordado pela professora Cíntia e eu gostaria de deixar claro aqui que as nossas nossos encontros eles estão conectados ok vou só iniciar aqui um pouquinho dessa questão da aprendizagem não perca estar a live com a professora Cíntia uma coordenadora da escola de um CMEI certo eu gostaria até que você colocasse aí o pessoal do CMEI da Cíntia está aqui com a gente viu coloca aí por favor eu não estou conseguindo ver vocês agora porque eu estou concentrado aqui nessa tela então ela vai abordar também que aprendizagem ela tem processos você vai ali na tabuada da matemática certo eu gosto do construtivismo mas eu gosto de todas as correntes certo o decorar a gente não vai fugir disso tá em algumas situações não tá certo repetir palavras para quem está aprendendo línguas é indispensável a não ser que você tenha uma memória fotográfica seja um gênio que você olha para a palavra e aquilo ali já fica para você então na grande maioria das vezes essa genialidade ela não existe ela existe a inteligência a inteligência que é nossa cada um tem a sua né e aí a inteligência linguística reza que a gente tem que decorar e depois a gente aprende o significado daquelas palavras aplica aquilo no dia a dia você aprende na sala de aula de repente você está construindo um cartaz falando sobre as mulheres falando sobre a importância da não violência da política da paz tudo em inglês e você coloca ali na geografia na matemática na história e coloca ali nos muros nos corredores você analisa você aplica aí você vai crescendo no conhecimento você está entendendo queridos e aqui eu queria deixar outros sites gratuitos tá muito interessantes a gente já viu o VOK que a gente constrói avatar o Padlet que é esse do mural o Pote 1 tá aqui ó eu deixei aqui nós deixamos aqui certo a figura o ícone pra que você quando for baixar né tem muitos deles aí que você não precisa baixar você usa online tá quando você for baixar ou você for usar online você vê o ícone que ele ajuda o Pote 1 desenvolve animações com pessoas falando riscando bonequinhos dando informações que coisa interessante né o o PictoChart é para criar infográficos você resume um monte de informação num espaçozinho pequeno o quizzes né olha aí como é que se quizzes certo é como se fosse o quiz no plural né a ideia é essa é para é para criar jogos criar jogos imagina essa palavra gente de questões que desafiam e que podem dar pontos né criar ranks e o PictoChart é para criar histórias em quadrinho agora imagina você dá uma aula sobre qualquer assunto e daqui a pouco você cria uma história em quadrinho em cima daquele assunto rapaz esse PictoChart você entra nele como é fácil é como se você estivesse no Word você digita lá e é tudo muito simples ok bom estamos aqui retornando aqui para a nossa nossa tela principal tá certo gostaria de chamar aqui a dona Lenice também agradecer tá por demais aí ao Alexandre que ele pouco aparece mas tem uma paciência enorme com a gente né e é ele que está colocando aí a dona Lenice de volta dona Lenice me dê só mais um minutinho para mostrar aqui deixa eu ver aqui como é que está o nosso bate-papo certo lá no mural ok certo é deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui para vocês né porque o lúdico é importante no processo de ensinagem olha só que coisa interessante gente quanta gente participou enquanto a gente estava aqui trocando ideias né observe aí é divertido e prazeroso eu não sei se foi aluno ou educador não colocou o nome né aqui do lado direito você vem dizendo assim ajuda na interação e os alunos e os alunos costumam gostar muito isso foi a da última MCZ Alagoas eita negócio poderoso isso aí viu deixa o ensino e a aprendizagem mais dinâmica e divertido muitas palavras assim maravilhosas foram colocadas aqui no nosso mural como inovador divertido interativo motivador né nós tivemos aqui poucas pessoas colocando o nome olha só rapaz mas a gente já identificou aqui o Adailton ok nós vamos o lúdico propicia uma aprendizagem prazerosa e com maior interação né motiva tanto o professor quanto o aluno mas isso é verdade mesmo viu o próprio professor ao trabalhar com o lúdico ele ele começa a gostar né Dona Lenice ele começa a interagir e evoluir e nessa evolução ele se sente muito bem né Dona Lenice a senhora acredita que tem três ebooks pra essa live e ainda menino você quer mais o que? um certificado de 10 horas um certificado bom você aqui viu várias plataformas aplicáveis olha um grande abraço pra vocês tá quero passar aí a palavra pra Dona Lenice e agradecer de coração certo por essa oportunidade de estar aqui com vocês trocando ideias trocando experiências que Deus te abençoe não é fácil né Dona Lenice eu tenho 15 turmas hoje eu dei 8 aulas né ontem eu dei 13 aulas e anteontem dei 13 aulas vai somando aí por semana você tá entendendo? então a luta é grande mas vamos manter nosso pensamento positivo vamos pra frente vamos fazer a diferença não é Dona Lenice? o que a senhora acha? meu pensamento é só positivo é pra frente né a gente sem pensamento positivo não não caminha então é vamos caminhar porque temos que melhorar nossa educação nos atualizar olha que eu me lembro muito bem viu quando chegou quando era pra mexer no computador minha irmã no início não foi fácil tinha professor que chorava chorava não queria ver o computador que chorava entendeu? então tudo é um começo nós estamos aqui pra ajudar no que foi possível também estamos aprendendo graças a Deus tem muitos professores querendo nos ajudar também a Universidade Federal agradecer porque ontem foi maravilhoso o professor que esteve aqui um psicólogo maravilhoso tem mais outros que vão vir aí daqui a pouco estão com a gente querendo ajudar a educação do nosso estado nós estamos aqui pra isso é para nos unir em prol dessa educação mas agora não vamos perder o próprio professor Fábio você é um professor nota 10 parabéns e Deus lhe abençoe muito viu maravilhosa essa formação foi pra gente aprendi muito eu ainda quero aprender mais aí parte do dia 7 de 4 não percam sala híbrida e criativa olha tudo isso que a gente quer que a gente está fazendo agora minha gente vai ser demais então nesse mesmo horário 7 de 4 fiquem atentos se inscrevam aí nós temos um grupo de professores vão se inscrevendo quando a gente colocar os links vão entrando é importante pra todos vocês tá certo a gente agradece e fica e vamos aguardar né porque está aí essa apresentação tem os e-books e e vamos vamos pra frente porque tem muita coisa boa aí certo a educação infantil nós estamos o professor Fábio apresentou várias coisas e a gente tem que ir pesquisando mais porque é justamente aqueles menininhos que tem a gente sempre faz a dificuldade né então por conta das tecnologias nós não temos na escola né nós não temos na escola então há uma dificuldade por isso mas professores estão aí querendo aprender então parabéns a todos vocês professores todos os coordenadores todos os coordenadores da educação ambiental do programa Lagoa Viva muito obrigada por tudo muito obrigada professores pela sua presença aqui um prazer muito grande viu com saudade de todos vocês viu gente muito obrigado que Deus abençoe a todos vamos dia 7 estamos aí viu muito obrigada por tudo um beijo